O pontapé inicial aqui em Carpina foi um loteamento aberto, um loteamento de aproximadamente 1.040 lotes, lotes de 200 metros, que vai se entrar com toda a infraestrutura, viária, parte de drenagem, esgoto, iluminação pública. A partir daí também, no desdobramento desse plano de ocupação, a gente lançou o shopping. Além da parte do cinema, você vai ter a parte de games eletrônicos, que pega um público mais adolescente. Dentro dessa área de games eletrônicos, você vai ter um salão de festa separado também para quem quer fazer seu aniversário. O resto do projeto, do masterplan, digamos assim, é um desdobramento que vai acontecer de forma natural, de acordo com o mercado. O mercado é o nosso chefe, é quem dita esse ritmo. É claro que algumas ações nossas fazem o mercado acelerar. Por exemplo, a construção do shopping já é um acelerador do mercado. Não tenho dúvida que o shopping vai fazer com que a gente venda mais lotes, facilite novos lançamentos residenciais. Uma coisa vai puxando a outra e vai estimulando a outra. Estamos fazendo muita força para que, ao fim desse ano, a gente esteja com o shopping operando, para que os comerciantes peguem o período de fim de ano, o período de Natal, que a gente sabe que o comércio é uma data muito importante. Concluindo a fase de obra do shopping e vai entrar rapidamente na fase de obra dos lojistas. Então, a gente precisa ter uma gerência junto aos lojistas para que eles também cumpram esse cronograma. Então, a obra está num ritmo bacana, num ritmo legal. E eu acho que vai para a cidade e vai ser um grande presente para a Carpini região.